A gente fala agora sobre saúde, viu gente, porque Três Lagoas é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos de leite maniose em humanos. A Secretaria Municipal de Saúde está intensificando as ações no combate à doença nos bairros que vem registrando aumento. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti. A leite maniose em humanos é transmitida através do mosquito palha. A doença é grave e não tem cura, apenas controle por medicamentos e algumas vezes pode levar à morte. Ela é mais suscetível em grupos com baixa imunidade, como crianças, gestantes e idosos. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde aponta que Três Lagoas é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos de leite maniose visceral. O índice no município só fica abaixo de Campo Grande. O número de casos no município aumentou em 2022, no comparativo com anos anteriores. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, explica o motivo que levou ao aumento de exames positivos da doença. A leite maniose é uma doença sazonal também. Ela tem alguns ciclos de aumento e depois ela volta a diminuir conforme o trabalho, conforme a diminuição, às vezes, do próprio parasita. Então, ela está muito voltada para isso. Nós tivemos diminuição há alguns anos, ela veio baixo, 2020 foi o ano mais baixo. Em 2021, ela começou a elevar e a gente, por isso que estamos intensificando as ações, porque com certeza a gente vai ter ainda mais um ano ou dois ainda com números altos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que em 2018 foram sete casos de leite maniose em humanos e duas pessoas morreram em decorrência da doença. No ano seguinte, foram dez casos e três óbitos. Em 2020, três pessoas contraíram leite maniose visceral e não houve registro de morte por conta da doença. No ano passado, 13 moradores foram infectados e dois pacientes morreram. Já em 2022, foram 25 casos confirmados e uma morte registrada. Equipes do setor da saúde se mobilizam para conter o avanço da transmissão. Diversas ações são realizadas no município, como explica o coordenador do setor. A ação é contínua. Nós temos dois ciclos de borrifação e um ciclo de manejo ambiental. Então, de janeiro a abril, a gente faz a borrifação nas áreas estratificadas, nas áreas onde tem histórico de casos humanos, borrifação residual. E manejo ambiental no intervalo. De janeiro a abril, primeiro ciclo. Setembro a dezembro, outro ciclo de borrifação. E de março e de maio a agosto, nós fazemos o ciclo de manejo ambiental, que é orientar os moradores a fazer a limpeza, a retirar matéria orgânica. Esse trabalho já feito durante o ano. Estamos investindo bastante na parte educativa. A nossa educação em saúde está trabalhando nas escolas, nas empresas, levando essa orientação para a população para ter os cuidados com seus quintais e com seus animais. Fazemos monitoramento com armadilha CDC para levantamento de onde tem a presença do flebotomínio, do transmissor da doença. E fazemos, trabalhamos este ano com a primeira parte do projeto do encolera-cão. Na tentativa de conter o avanço da doença, os agentes de endemias realizam prevenção nos bairros que mais registraram casos de leite maniose em humanos. Estamos no bairro Paranapungá, que é um desses pontos. E os agentes estão realizando uma medida de prevenção com inseticida. A chamada borrifação preventiva é um dos procedimentos. E o agente de saúde, Wilson da Silva, explica como é feito esse processo nas residências onde o morador foi infectado. O trabalho é eficiente, ele tem que ser feito por dentro e por fora da residência, nas paredes. Os moradores, eles cooperam, a gente avisa com antecedência, fazemos o agendamento. E aí depois ele prepara toda a residência, tirando os móveis do lugar, desencostando das paredes, qualquer quadro, qualquer outra coisa que estiver colada à parede. É interessante, é importante que seja retirado para que não sirva de abrigo para o inseto na hora que a gente estiver fazendo o nosso trabalho. Mas você já parou para pensar como essa doença pode ser transmitida? A leite maniose visceral é transmitida por meio da picada do inseto conhecido popularmente como mosquito palha. A transmissão ocorre quando fêmeas infectadas picam cães ou outros animais infectados, e depois picam o homem, transmitindo o protozoário causador da doença. O trabalho das equipes de saúde é importante para evitar o aumento de casos, mas a população também consegue ajudar. Alcides destaca que os moradores podem realizar ações nas próprias residências para diminuir a incidência do mosquito transmissor. Pedir para a população também ter cuidado com os quintais, limpeza dos quintais, retirada da matéria orgânica, folhas, frutos, principalmente nesse período chuvoso, porque esse material vai ficar molhado e vai apodrecer. E nesses locais o mosquito se desenvolve. E cuidar dos seus animais, levar os seus animais para vacinar, ter o cuidado de colocar a coleira, para evitar que o mosquito se aproxime e venha fazer a transmissão da doença ou se infectar. Então ter todos esses cuidados, junto com o poder público, a gente consegue minimizar e baixar esses números, diminuir a incidência da doença. A leitmaniose visceral é uma doença sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, anemia e, quando não tratada, pode matar. Para 2023, o setor de endemias elabora mapeamento das áreas mais críticas de Três Lagoas para que recebam o manejo, a borrifação e também o monitoramento contra a doença. Também será realizada a segunda e terceira etapa do encoleiramento dos animais, como alternativa contra a proliferação do mosquito palha.